São 7h57, tem informação chegando do sul do país, a gente volta a atualizar a situação de Ronaldinho Gaúcho, irmão dele, soltos pela Justiça do Paraguai. Conta tudo, Gilberto Echaori. Pois é, o Ronaldinho Gaúcho e o Assis foram libertados ontem em uma audiência que aconteceu no Palácio da Justiça, em Assunção, uma decisão do juiz Gustavo Amaridia, o Ministério Público do Paraguai, que já havia informado no dia 7 de agosto que não tinha encontrado evidências desse envolvimento do Ronaldinho com o Assis nesse esquema todo envolvendo a lavagem de dinheiro, que também é uma outra investigação em paralelo que corre no Paraguai e eles passaram esses 5 meses e 18 dias exatamente detidos no Paraguai, foram presos lá no dia 6 de março, pagaram aí uma multa de 200 mil dólares, o equivalente a um pouquinho mais aí de 1 milhão e 100 mil reais, 90 mil dólares a multa do Ronaldinho e 110 mil dólares a multa do Assis. Por que a multa do Assis é maior do que a do Ronaldinho? Porque, de acordo com a Justiça paraguaia, o Assis tinha conhecimento de que os passaportes que foram utilizados para os irmãos ingressarem no Paraguai eram adulterados, o Ronaldinho não tinha esse conhecimento e justamente por causa disso a pena do Assis, a multa paga pelo Assis foi maior. Inclusive, há uma diferença também no que vai acontecer a partir de agora com os dois irmãos. O Ronaldinho não precisa mais se apresentar na Justiça do Paraguai e o Assis, sim. Durante dois anos, a cada quatro meses, ele vai ter que comparecer diante de uma autoridade judicial aqui no Brasil mesmo, não precisa voltar para o Paraguai para prestar esses esclarecimentos. Lembrando que essa liberação de ambos, essa prisão que eles estavam desde 6 de março e que agora foram libertados, diz respeito justamente à investigação, ao crime deles terem ingressado no Paraguai com os passaportes falsos. Essa outra investigação que eu citei anteriormente do suposto esquema de lavagem de dinheiro, justamente o Ministério Público Paraguai não viu um envolvimento dos irmãos nessa investigação, que envolve também os empresários Vilmondes Lira e também a empresária Dália Lopes, empresária paraguaia que está foragida até o momento. Lembrando que já foram 17 pessoas presas no Paraguai vinculados a esse esquema de lavagem de dinheiro, mas justamente o MP Paraguai não viu o envolvimento dos irmãos nesse caso.